Quando surge família, ó, acabou o jogo agora E nós estamos aqui no camarote da Steak, pé quente E hoje a gente trouxe aqui, ó, os vencedores do sorteio, ó O Celso, Moraça e o Bruno, que levou ele um acompanhante Ó, o que vocês acharam dessa experiência de assistir num camarote desse, ó Com a taça da Libertadores aqui, com comes e bebes à vontade Fala um pouquinho aí rapidamente, depois a gente vem falar do jogo Voando de executiva, né, é perigoso se acostumar É, e aí, Val? É diferente, bem gostoso, bem confortável, diferente lá embaixo, mas vale muito a pena, né Quando tiver oportunidade, pode fazer mais sorteios aí, Fabinho É isso aí Bom, agora a gente vai pro pós-jogo, peraí Bom, agora nós vamos pro pós-jogo, né Os jogadores já foram embora, a torcida também E não tem como não começar esse vídeo sem falar da papagaiada que o Breno Lopes Fez aqui, né O cara que errou tudo no jogo Errou em diversos e outros jogos Mas é um funcionário do clube É pago por toda essa torcida Faz um gol ao apagar das luzes Onde era pra ser muito comemorado A gente chega a sete pontos do líder do Botafogo E o cara vem mostrar o dedo do meio pra torcida do Palmeiras Isso é assim, é inadmissível, é nojento Então assim, o Breno Lopes Presta atenção de verdade, né Porque de agora em diante A sua vida em relação à paciência do torcedor Vai ficar cada vez mais complicada E você não precisava disso Porque pelo que a gente sabe, você é um bom menino É um jogador esforçado Mas não podia ter feito o que você fez, tá bom? Mas enfim, vamos lá Palmeiras venceu Ao apagar das luzes Gol do Breno Lopes Um bate-rebate Palmeiras com um a mais Ali no Segundo, terço Pro fim do segundo tempo E no final das contas Depois de um primeiro tempo ruim Um segundo tempo que veio pra jogo Quis atacar Tomou uns contra-ataques ali Que poderia ter prejudicado ali o final da partida Mas chegamos a sete pontos do Botafogo A gente não sabe como que vai ser o jogo do Botafogo Contra o Atlético Mineiro nesse sábado Mas a gente sabe que se deixar chegar O Palmeiras vai chegar Vai incomodar E sete pontos de diferença Caso o Atlético Mineiro vença o Botafogo Isso aí vai dar problema, né? Bom, então E finalizando o pós-jogo aqui com o Celso e com o Bruno Rapidamente aí Fala um pouquinho o que vocês acharam da partida Porque foi um jogo tenso, nervoso Mas que a gente conseguiu sair com os três pontos, né? É isso aí Suado Sofrido Valeu pela vitória Mas a gente sai com aquele gostinho Aquele nozinho na garganta Com essa última Essa comemoração sem necessidade, né, Breno Lopes? Por favor, né? Vamos respeitar a gente, cara É isso O joguinho foi meio morno, né? Como todas as outras voltas de data FIFA Nossa Triste Primeiro tempo arrastado No segundo tempo até deu uma melhorada Substituições do Abel funcionaram bem E conseguimos arrancar um golzinho aí no final O recado pro Breno Lopes é o mesmo, né? Não precisava Podia ter dormido feliz hoje E vai dormir de cabeça quente à toa E não só ele, né? Vale lembrar que no final do jogo até o Abel Ferreira foi lá Pediu desculpa pra torcida Baita atitude O Abel não costuma Sair em direção à torcida no término do jogo A gente viu que todos os jogadores foram lá Em cima dele Falar Porra, que merda que você fez, né? Pra quê? Pra quê? E o Bruno falou uma coisa interessante, né? Sempre na volta da data FIFA Palmeiras volta numa inhaquinha, hein? Time de zona de rebaixamento Mas enfim O importante Foram os três pontos aí Que a gente segue Na caça do líder Botafogo Tamo junto aí, rapaziada Um grande abraço pra vocês Tchau 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 Tchau